e vocês viram gente que maravilha então esse é um bolo choco churros porque choco churros ele é de chocolate com a cobertura de churros que já vem já sai do forno com ela maravilhoso fica um doce de leite maravilhoso com esse bolo de chocolate gente é uma maravilha e eu vou eu ofereço para todos vocês todas as mães eu vou dedicar esse bolo para as mães e para minha amiga Gorete que faz aniversário agora dia 6 né então hoje né acho que hoje é 6 né gente não estou sabendo mais as datas né mas então ou é assim que você me desculpiu viu mas olha aqui esse ela me pediu um abraço então tá aqui minha filha queria um abraço nem que fosse virtual beijo olha querida sinta-se abraçada muito abraçada mesmo abraço forte viu com todo meu coração eu te amo muito viu eu sei que você me ama também e a gente gente se ama virtual viu gente somos amigas e pais porque eu considero todos vocês meus inscritos meus amigos amigos que a gente não conhece mas que a gente interage que a gente conversa que a gente compartilha que a gente sabe o que está acontecendo que interage com a gente conta as coisas então é assim é tão eu por isso que eu estou também abraçando a todas as mães mas as mães não é só as mães do meu canal eu desejo muitas muita paz muita felicidade também para todas as mães 3 ovos esse é um bolo muito fácil para fazer vamos dar uma batidinha aqui tenho 100 ml de óleo se você quiser colocar manteiga também pode você derrete 100 ml beleza manteiga ou margarina sua preferência uma xícara de 200 ml de açúcar meia xícara de 200 ml de chocolate em pó eu estou usando 32 por cento gosto 50 por cento mas não enquanto o meu acabou e eu não encontrei do mesmo que perto de mim colocando ele primeiro por causa da rebeldia dele vocês estão vendo né você vai colocando e ele vai voando vai espalhando se você não tiver o chocolate em pó você pode usar o achocolatado e ele vai ficar mais claro um pouco mas não tem problema não deixe de fazer o bolo devido não ter chocolate em pó às vezes a pessoa não tem e não tem facilidade de comprar no momento e aí deixa de fazer não faça isso não viu que é uma delícia você vai perder uma coisa muito boa aqui também eu tenho duas xícaras de farinha de trigo e tenho uma xícara de leite todas as xícaras são de 200 ml pronto coloquei as duas xícaras e agora acabar de acrescentar o leite o restante do leite e agora só colocar aqui uma colher de fermento químico e agora a gente vai mexendo assim não precisa mais de bater aqui ó é só agregando pronto fermento agregado vamos colocar aqui na forma minha forma já está ligado a 200 graus o meu é 200 graus viu gente aqui eu tenho uma forma bem untada com manteiga e eu tenho duas caixas de leite condensado aqui dentro ó primeiro untei bem bem untado com manteiga segundo despejei duas caixas de leite condensado caixa de 395 gramas e agora ó vamos colocar nossa massa aqui em cima olha você não faça meleca tá olha se você já tá gostando desse bolo não esquece de deixar o seu gostei tá bom compartilhe porque esse é um bolo muito delicioso compartilhe nos seus grupos sociais com a família pra fazer esse bolo no dia das mães porque é uma maravilha viu qualquer mãe vai ficar feliz tá bom e agora como meu forno já está ligado é só levar pra assar olha que belezura aqui pra eu foi 45 minutos no forno 200 graus mas eu experimento assim ó enfio a faca e vejo olha aí saiu limpinha tá assado se ela não sair limpinha não está assado então tem que experimentar tem que não se não vá pelos minutos porque cada forno é de um jeito agora já está assado eu tirei já tem uns 15 minutos ainda tá muito quente mas esse é um bolo que a gente tem que soltar e tirar mais quente um pouquinho então aqui eu vou dar uma descolada né ó em volta e agora eu vou entornar aqui e vou deixar aqui a forma espera aí gente calma tá tudo errado espera aí tira esse negócio aqui senão vai fazer bagunça então aqui eu vou colocar assim e deixo ele um pouco aqui pra ele ir descendo viu a gente vai deixar ele descer gente mas foi muito rápido tô sentindo que ele já descolou olha aí gente que coisa linda maravilhosa olha aqui olha que lindeza gente mas ficou lindo demais olha aqui doce de leite com um bolo de chocolate nossa é bom demais isso vou colocar aqui pra ficar mais alto pra foto ficar mais bonita gente porque tá maravilhoso tem que ficar assim uma foto esplêndida olha pra mostrar essa belezura quando a gente faz as coisas com amor né gente é bom demais da conta um resultado desse maravilhoso vou lá tirar foto e volto sabe aquela coisa boa aquela hora difícil é isso nossa mas esse vai ser uma hora difícil mesmo gente mas tá tão bonito que a gente tem até pena de cortar de tão lindo que está fiquei muito feliz olha aí que belezura olha só que coisa maravilhosa gente isso é bom demais então olha aqui olha aqui e olha aqui olha aqui olha aqui e aí e aí conheça aquela frase de comer rezando então é esse olha aqui o bolo ficou fofinho Ele não é doce. Olha aí que fofura. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia da delícia que é isso aqui. Nossa. Eu quero falar pra vocês que estão fazendo aniversário este mês. Que eu ofereço também pra todos os aniversariantes. Este é o bolo para o dia das mães e para todos os aniversariantes do mês de maio. Tá bom? E desejo muita felicidade pra todos vocês. Muitos anos de vida. Muita saúde, viu? Muita paz no coração. E ó, parabéns. Parabéns. Parabéns pra todos os aniversariantes do mês de maio. Meu beijo. Meu abraço. Meu abraço fraternal. Faça de conta que eu estou aí presente pra lhe parabenizar. E quero deixar pra você que vai fazer o aniversário mês de junho. Que você deixe aí. Você vai fazer aniversário do mês de junho. Só do mês de junho. Porque aí no final de junho eu vou fazer um bolo pra você também. Pra vocês também, viu? Mas não confunda a minha cabeça. Cada mês é seu mês, viu? Porque se você vai fazer lá pra dezembro, outubro, não fale não. Porque eu quero só... Eu vou deixar só para o mês de junho. E pra frente a gente vai, tá bom? Ai, meus amores. E agora eu encerro o vídeo. Agradecendo a todos vocês. Louvando a Deus pela vida de vocês. Eu todos os dias eu louvo a Deus. Louvo a Deus por Ele me fazer tão feliz. E louvo a Deus por vocês estarem comigo. Também são criaturas que vieram através de Deus. Eu sei que tudo na minha vida é com o consentimento de Deus. Então, se vocês estão aqui, porque Deus trouxe vocês pra mim. Então, louvo a Deus com toda a gratidão do meu coração. E louvo pela vida de vocês também. Porque eu sou muito grata a todos vocês.